Olha só gente, a gente fala agora de educação porque projetos que deram certo na área da educação nos 11 municípios da região da Costa Leste apresentaram aí durante o evento realizado ontem na sede do SEBRAE os queijos de sucesso, aqueles projetos que deram certo nesses 11 municípios da Costa Leste. Acompanhe a reportagem. Cases de sucesso foram apresentados na governança educacional da Associação Integra Costa Leste. O evento foi realizado na sede do SEBRAE e contou com secretários municipais de educação ou representantes dos 11 municípios que integram a região Costa Leste e Mato Grosso do Sul. A diretora do Eixo Educação, Terezinha Bazé, falou sobre o evento. De apresentar resultados das boas práticas que foram realizadas durante todo esse período que nós estamos atuando na região Costa Leste visando o fortalecimento da aprendizagem dos nossos alunos. Todo o nosso trabalho visa impactar as salas de aula e hoje é um seminário que traz trocas de experiência. Nós estamos chamando o seminário de cases de sucesso. Esses cases, essas boas práticas, elas foram retiradas do plano de ação. Então todas essas temáticas foram tratadas dentro do eixo e foram experiências que foram fortalecidas e realizadas em seus municípios. No período da manhã, um projeto sobre escola de autoria desenvolvido pela Coordenadoria Regional de Educação, em parceria com a Escola João Ponce, foi apresentado como um dos cases de sucesso. A autoria do professor, a autoria dos alunos, eles com possibilidade de tutoria, que eles podem escolher o professor que eles queiram, né? E que todo o desenvolvimento da educação dentro da escola de autoria, inicia-se com o projeto de vida dos alunos. Foi uma troca de experiência maravilhosa, acho que vale a pena. A Associação Integra Costa Leste foi criada em 2019 para trabalhar com quatro eixos, entre eles o da educação, que tem obtido resultados positivos para o setor, não apenas em Três Lagoas, mas nos demais municípios da Costa Leste. É um eixo que, vamos dizer assim, existe um grupo de vanguarda que se conversam, né? Exemplo nacional, para você me perguntar, está dando resultado? Exemplo nacional. Nós citamos com a nova lei do Fundeb. E a nova lei do Fundeb traz uma série de requisitos que o município tem que desenvolver, senão ele não recebe integralmente o dinheiro que tem que vir para a educação. Ele recebe parcialmente, que chama VAAR, é uma metodologia que chama VAAR. Esse VAAR, os municípios teriam que postar as suas documentações. Ninguém nunca tinha feito, ninguém sabia fazer. O primeiro foi feito em Três Lagoas. Nós reunimos todos os municípios aqui, fizemos uma oficina para mostrar como o Três Lagoas fez. Todos foram embora, levaram essa proposta de Três Lagoas, vieram aprender conosco. E aí, realizaram nos seus municípios e postaram os seus documentos. Nenhum município da Costa Leste teve erros. Nenhum município da Costa Leste deixou de cumprir uma tarefa. Todos cumpriram com sucesso. A secretária municipal de educação de Três Lagoas, Angela Brito, também participou e falou da importância deste evento. Ele é um evento muito importante para a Costa Leste. Nós temos um planejamento em comum para desenvolvimento e melhoria da educação da Costa Leste, elevação do IDEB. E neste dia, depois de um trabalho do ano todo, a gente está apresentando as propostas exitosas que nós tivemos em cada município. Então, cada um dos municípios vieram hoje apresentar um tipo de atividade que desenvolveu e que deu certo e veio socializar com os demais. Durante o evento, a secretária falou dos cases de sucesso desenvolvidos na rede municipal de educação de Três Lagoas. Então, a nossa política é estruturada e alinhada para a melhoria do IDEB. Porque quando a gente fala assim, resultado do IDEB, não é de um dia para o outro, sabe, Ana? Então, a gente tem que fazer todo um trabalho para que a gente realmente atinja os resultados, né? Então, nós tivemos todo um diagnóstico no início da nossa gestão e principalmente depois da pandemia, porque quando nós iniciamos foi em 2001. Nós, em 2021, nós estávamos em plena pandemia, depois disso nós fizemos um diagnóstico da rede e detectamos que nós tínhamos muitas crianças em distorção idade-ano. O que é isso? Uma criança que deveria estar no quarto ano ainda estava no segundo, né? E a gente viu que nós tínhamos que começar sério na alfabetização, né? Então, a gente vem desenvolvendo trabalhos de busca ativa desses alunos. O que é busca ativa? Buscar mesmo em casa, ver por que esses alunos não estão vindo, por que eles faltam, né? Então, a gente planejou várias estratégias para que a gente trouxesse esses alunos e firmássemos um compromisso com a família e também com a escola de resgatar esses alunos para que eles aprendam e, consequentemente, os nossos índices vão aumentando. Melhorou os índices hoje? Sim, melhorou. O IDEB é medida a cada dois anos. Então, este ano, inclusive, essa semana começam as provas. A gente vai ter o resultado em março, né? Do ano que vem, a partir de março. Mas nós estamos bastante esperançosos que o resultado vai ser muito bom, porque a gente tem toda a escola, os gestores, os professores, né? Empenhados nesse protagonismo mesmo de realmente dar um resultado, porque o investimento já foi feito, né? Então, agora a gente precisa que essas crianças aprendam. E a gente está acreditando que nós teríamos, vamos ter, aliás, um bom resultado o ano que vem.